Galera, antes de começar esse vídeo eu quero falar pra vocês sobre a Rede Help, que é uma loja de informática aqui de Belo Horizonte, mas não importa se você for de outro lugar do país também ou do planeta. Ela é uma loja especializada em vendas de peças e manutenção de computadores, notebooks, videogames, celular, impressoras e recargas de cartuchos. E se você for cadastrado lá, eles estão com uma promoção especial pra reparo de placa de vídeo de computador gamer. Então se de repente a sua placa parou de gerar imagem, tá com risco ou para de funcionar durante os jogos, tem solução, tá? Entre em contato com eles, vai estar aí na descrição o site deles, que é o www.redehelp.com.br faz o cadastro e solicita o orçamento. Então assim, antes de você ir comprar uma placa nova, porque a sua placa super cara deu um problema, vai na Rede Help, liga pra eles, entre em contato, faz o orçamento, porque às vezes pode sair até 20% de uma placa nova. Então vai lá, www.redehelp.com.br Existem coisas na vida que te obrigam a fazer certas coisas, e uma dessas coisas é o nome desse personagem. Esse personagem se chama Tote. E aí eu falei, mano, é uma injustiça não colocar o livro de Tote num personagem chamado Tote. Tem que ter o cajado de Tote, porque esse personagem se chama Tote. Sejam bem-vindos ao meu canal, eu sou o Sirius, e hoje eu serei o seu antutrião, trazendo pra vocês a build power do Tote. Já vai assistindo lá minha live sim, youtube.com.br, TV Sirius Live, se tá rolando gameplay lá, vai lá, por favor, me ajuda aí. E me segue no Twitter, arroba Sirius E com dois Hs, e se quiser ajudar esse canal, dá um like, convida aí seus amigos a assistir esse vídeo. Eu sei que é uma bosta, mas a gente vai tentando. Galera, Tote. Personagem que eu odeio jogar, mas eu até jogo bem com ele de vez em quando. A gente vai ter redução de intervalo com os sapatos do foco, poder, mana, redução de intervalo e movimento. Eu sei que isso daqui é uma build power, mas a gente tem o peitoral da coragem, mana, proteção física, MP por 5 segundos e 20% de redução de intervalo. A gente vai ter 30% de redução de intervalo. Por que o peitoral da coragem? Porque a gente tem o livro do nosso personagem, que dá mana, MP 5, poder mágico em 100, e a gente ganha 10 de mana por estoque. Recebe 5 estoques por eliminação de divindade, 1 estoque por lacaio, 75 estoques no máximo. Além disso, 3% da nossa mana é convertida em poder. Ou seja, a gente pode usar o peitoral da coragem nessa composição aqui e não vai perder dano, tá bom? A gente tem o ceifador de almas, a gente vai dar 100 de poder mágico para o nosso personagem, 300 de mana, e as nossas habilidades vão dar 10% de dano adicional com base na vida do adversário. Só que só pode funcionar isso daí a cada 40 segundos. Penetração com obsidiana, 60 de poder mágico, 33% de penetração com base na defesa do adversário. Mesmo que você tenha adversários que não tenham defesa, utilize obsidiana nele, porque eu acho que é o melhor item para ele no momento, como penetração. Lança do Sábio Seu não utilizaria tanto e obsidiana está se encaixando bem nessa build aqui, tá? Porque a gente vai dar burst. E o cajado de Toth, que é justamente desse personagem, que bosta, piada bosta. 125 de poder mágico, 30 de MPa por 5 segundos, mais 25% de poder. Não necessariamente você tenha que fazer esses itens aqui nessa ordem, tá bom? Então esse personagem vai ficar dessa forma aqui, batendo muito e... Eu nem sei o que falar, tá ligado? Ok, nem estoquei o livro. Preste atenção. Tchau, rá! Feio! Peraí, não. Agora tá me desafiando. Não deu. Eu tinha que ter colocado o espelho ali dele, a parede. Sei lá como é que chama isso daqui. Não! Que feio, cara. Tipo, ao vivo no meu vídeo gravado. Isso é bizarro, cara. Ao vivo no meu vídeo gravado. Ei, rá, você está me trolando. Tem que funcionar, cara. Isso porque não pegou o ceifador de almas, né? Então vamos voltar lá porque tem que pegar o ceifador de almas. Mais um fail ao vivo no meu vídeo gravado. Isso é coisas de Sirius. E galera, vai deixando aí nos comentários, já aproveita, já deixa aí nos comentários a sua build de TOT. O que você gosta de fazer com ele. Se você joga no mid, se você joga na jungle, se você joga na solo. Eu tentei jogar solo com ele e eu me dei mal, tá? Mas vai deixando aí nos comentários a sua opinião. Agora ele morre. Quase. É, é straight, basicamente. E aí, galera? A gente já está com 618 de poder. O que é uma grande sacanagem. Porque, tipo, né? Olha o quanto esse rapa apanha. A gente vai estocar esse livro aqui. Eu acho que não compensa a gente estocar no rapa. Porque, tadinho. Eu não levava fé, mas essa habilidade 2 dele, se você acerta, dá dano pra caramba, né? 230, mais com essa build aqui, 372.75. Tipo, é uma escala de poder interessante até, cara. Porque, tipo, 70, 100, 150, 190, 230. É um dano alto, cara. Se você for olhar. Acho que nem precisa estocar esse livro todo. Mas eu vou estocar aqui, pelo menos até... Vai, meu filho. Vai, meu filho. Aparece aí. Acho que não precisa estocar esse livro todo, não. A gente vai pegar mais ou menos com esse livro estocado. Na verdade, eu vou estocar aí. Enquanto isso, eu vou conversando aqui. Eu estou ficando indeciso. Com esse livro estocado aqui, a gente deve pegar uns 650, 660 ali de poder, que é bastante, cara. É muito dano, se você for olhar. E lembrando que a gente ainda tem um ceifador, né? Porque, tipo, se pegar o ceifador no adversário, junto com a sua ultimate, enfim... Ele vai tomar muito dano. Eu vou dar o dash e aí eu vou matar todos. Preste atenção. Uau! Que coisa inútil. Eu não gosto de jogar muito de T.O.D. porque ele tem apenas essa habilidade aqui pra farramar. Que é bem complicado. E o dano dessa daqui, você tem que acertar o negocinho. Se você não acerta, você se freude. E você tem que dar o dash pra poder liberar essa habilidade, né? Seria interessante se você pudesse utilizar ele sem precisar dar o dash. Sei lá, dar dois cliques aqui e aí você mudava pra uma instância onde ele daria o dano, né? Mas dá pra farrar também com ela, né? Tipo, eu não sou uma pessoa habilidosa. É, 638 não vai chegar a 650, não. Não chega a 650. Vai chegar a 642. É isso. 642 de poder mágico. Tá ótimo. É muito dano. Agora a gente vai sumir com aquele ralho. Ele vai falar assim. Oh, no. Você me matou. Será que é a tinge daqui? Vamos fazer o teste? Cara, muito forte. Sério, muito forte esse personagem. Ele dá muito dano, cara. Essa 2 dele aqui, ó. Se você souber, né? Se você conseguir acertar. Olha o dano que isso dá, cara. Fala sério. Muito forte esse personagem. Ele é um personagem complicadíssimo de jogar. Eu não tenho muitas habilidades com ele. Ó. Dá licença, mano. Que personagem é esse, cara? Arrasou de Tote, mano. Tipo assim, meu. Nem rola, tá ligado? Bom, galera. Essa daqui é a minha build power de Tote. Eu vou ficando por aqui. Se você é paulista, assim como eu. Brincadeira. Deixem nos comentários a sua build de Tote. Build power. Build razer. Build que você estiver utilizando. E assiste minha live stream. No youtube.com.br Vamos tentar acertar uma ult no rado aqui. Aloha. Não chega. Vou nessa. Um abraço pra todo mundo. Valeu. Fui.